Então, finalmente chegamos no último dos melhores games que quase ninguém jogou em 2016. Aleluia! Chega de enrolar. Sem mais delongas, aqui está o último e o mais especial dos melhores games que quase ninguém jogou em 2016. Pocket Card Jockey Criado pela Game Freak, sim, aquela Game Freak, este jogo de 3DS é uma mistura de paciência com corrida de jockey e é do gigantesco caralho de cavalo. Puta que pariu, como eu gostei desse jogo. Ele veio de lugar nenhum, com uma premissa ridícula e me pegou de surpresa. Sim, eu sei que a desenvolvedora tem pedigree, mas é um jogo de paciência com corridas de cavalo. Falando assim, não dá pra pôr muita fé, né? Só que funciona. Sério. É a mistura de duas coisas, convenhamos, meio entediantes. Mas o resultado é tremendamente divertido. E excitante. E viciante. E é o porquê de eu estar premiando como um dos melhores games que quase ninguém jogou em 2016. As corridas de Pocket Card Jockey funcionam alternando fases em que jogamos partidas rápidas de paciência, com fases em que posicionamos nosso cavalo na pista, administrando sua estamina e desviando dos demais corredores. Culminando na arrancada final, em que controlamos o cavalo para passar pelos demais, e gastamos toda a energia acumulada durante a corrida. As partes de paciência consistem de uma versão bem simplificada do jogo de baralho, mais até que o Clondike presente nas versões antigas do Windows. Em Pocket Card Jockey, temos diversas cartas dispostas com a face para cima na mesa, em fileiras verticais, e temos uma pilha de onde giramos novas cartas. A ideia é revelar a primeira carta da pilha e continuar a sequência numérica dela com as cartas do topo de cada fileira na mesa. Podemos ir tanto em ordem crescente quanto decrescente, e podemos mudar a ordem durante a jogada. Ah, e os snipes não importam, tanto que eles nem aparecem nas cartas. Dependendo se conseguimos limpar a mesa, de quanto tempo demoramos, dos tamanhos das sequências que fazemos, e se cometemos algum erro, tipo clicar numa carta que não entra na sequência, a estamina e o humor do nosso cavalo variam para a fase de posicionamento. Quanto mais estamina, mais podemos movê-lo pela pista, e quanto melhor o humor dele, menos estamina ele gasta. Só que não podemos simplesmente jogar nosso cavalo lá pra frente, pois isso gasta muita energia, podendo deixá-lo sem fôlego na arrancada final. O ideal é encontrar uma posição em que ele fique confortável, sem se cansar demais, mas sem ficar muito pra trás. E, dependendo de onde o deixamos, a dificuldade da próxima partida de paciência varia. Quanto mais confortável para o cavalo a posição, mais difícil a paciência. Para mim, a maneira como cada fase influencia a seguinte foi implementada de maneira brilhante. Funcionou muito, muito bem, e criou um jogo em que você está sempre tenso, com a vitória ao seu alcance, pois uma partida ruim de paciência pode ser compensada nas próximas, principalmente se você está disposto a ser a escar durante a fase de posicionamento. E, quando você ganha a arrancada final por uma cabeça, o rush de adrenalina, a sensação de conquista é algo inacreditavelmente satisfatório. Mas o aspecto mais interessante dessas fases é que a maneira como elas lidam com o tempo foi invertida. Pensem comigo, estamos falando de um jogo chamado Paciência. Um jogo que precisa de paciência, em que paramos, estudamos e pensamos nossas jogadas com paciência. Todavia, como o Pocket Card Jockey possui um relógio tic-tac-eando em contagem regressiva, temos que pensar rápido para resolver cada partida da maneira mais ligeira que conseguimos. Não há tempo para paciência e reflexão, apenas para pressa e reflexos rápidos. Tanto que é por isso que é essa a versão simplificada do jogo de cartas, pois assim tudo fica mais ágil e focado. E aí temos as fases de posicionamento, que, em última instância, são as partes que representam a corrida propriamente dita, em que ficamos movendo o nosso personagem pela pista para ganhar vantagem. Corridas, em videogames, normalmente são alucinantes, requerindo reflexos rápidos e leitura constante dos demais competidores para agirmos instantaneamente e assim ficarmos à frente e conquistarmos a vitória. Só que em Pocket Card Jockey, as fases de posicionamento não são assim. Nós podemos demorar o tempo que precisarmos traçando diferentes rotas para o nosso cavalo, avaliando se queremos arriscar mais na próxima partida de paciência ou se queremos ir na manha, administrando nossa estamina. É a parte mais estratégica do jogo. Pode-se dizer até que esta é a parte mais paciente do jogo. Enfim, essa invertida acabou deixando os dois jogos mais divertidos, e tudo se liga de maneira a criar um game fantástico. Mas isso não é tudo, porque, como se não bastasse, a Game Freak veio e acrescentou um pouco daquilo que ela é especialista em fazer, a criação e procriação de criaturas virtuais. Os cavalos que você usa nas corridas começam jovens, e vão ganhando experiência e ficando mais fortes até o momento que atingem a maturidade, quando param de evoluir, mas podem continuar correndo. Para manter um propósito neles, certas corridas só podem ser disputadas com cavalos mais experientes. Mas, eventualmente, a carreira da sua montaria termina e o animal é enviado para o melhor tipo de aposentadoria que existe. Estou falando de sexo. Você pode cruzar os seus cavalos e éguas aposentados para criar novos potros, mais fortes, e assim disputar corridas com eles, criando um ciclo em que você está constantemente juntando e procriando animais melhores para poder disputar e ganhar corridas mais prestigiadas e difíceis. Como cada cavalo também tem uma especialidade, alguns em corridas mais longas, outros em corridas mais curtas, é preciso pensar bem na hora de formar os casais para assim fazer um novo campeão. Ah, e respondendo a pergunta na mente de todos vocês, se você cria um casal incestuoso, o potro sai com status ruins. Mas que pouca vergonha. Onde já se viu? Ainda bem que a Game Freak preview é somente poluída que eu quero dizer. Vocês têm. Não eu. Ou seja, essa mecânica de evoluir os cavalos para a geração seguinte ficar mais forte e assim por diante, deixa o jogo ainda mais viciante, pois para ganhar algumas das corridas mais difíceis, só se você tiver um cavalo muito, mas muito forte. Que nem acontece em corridas de cavalo de verdade. Acho. Sei lá. Nunca assisti nenhuma corrida de jockey de verdade. Só que ainda tem mais uma coisa para completar a magnificência dessa obra-prima videogame mística. Sua história. Sim. Este jogo tem uma história. Ou melhor, várias. Existe a história principal sobre o personagem do jogador, um rapaz ou uma garota, que sempre sonhou em ser um jockey, mas que nunca sequer aprendeu a montar um cavalo. Mais ou menos que nem o Ash sempre quis ser um mestre pokémon, mas nem sabia que precisava enfraquecer um pokémon para capturá-lo. Só que após um acidente na primeira corrida, ele ou ela ganha o poder de jogar paciência num plano transcendental para se influenciar o desempenho do cavalo. Sim. Eles encontraram uma justificativa de egética para a paciência. E como ela afeta a corrida. E é uma explicação completamente tonta. Não é maravilhoso. Depois disso, a história continua com seu rival tentando desvendar o segredo por trás da sua habilidade. É magnífico. E muito tonta. E, como já falei no vídeo sobre Tokyo Mirage Sessions Sharp FE, eu adoro uma história tonta que não se leva a sério. Mas essa não é a única história no jogo. Existem as histórias sobre os donos dos cavalos. Que você só é um jockey. Os cavalos possuem donos que querem ver seus animais tornando campeões. E se você não atinge as expectativas deles, eles podem tirar o cavalo de você. Entretanto, se o seu desempenho é satisfatório, acontecem pequenas conversas entre o jockey e os donos, em que conhecemos mais sobre a vida deles. São historinhas muito interessantes. Algumas são mais comédia, enquanto que outras são numa linha a mais de superverter as expectativas sobre o personagem em questão. E eu, pessoalmente, gostei delas. Assim, guardadas as devidas proporções, não vão jogar esperando encontrar um machado de Assis. Mas para um jogo que mistura paciência com corrida de jockey, a qualidade dessas historinhas surpreende. Resumindo, este jogo soube criar uma jogabilidade muito legal, que mistura duas coisas completamente dísperes, possui todo um lado de criar e procriar bichinhos virtuais, e ainda por cima tem uma história divertida. Eu adoro este jogo. Mas aqui entra a pergunta. Se Pocket Card Jockey é uma obra-prima tão espetacularmente extraordinária assim, por que quase ninguém a jogou? Acho que um dos principais motivos é porque é um jogo cuja premissa é uma mistura de paciência com corrida de cavalo. Imagino que muitos não tenham posto a menor fé de que isso poderia dar um jogo bom. E por isso ignoraram. O fator apenas para o eShop do 3DS deve ter pesado um pouco também. Mas acreditem em mim. Este jogo funciona. E é bom pra caralho. De cavalo. E vale a pena. Vão jogar este jogo. Eu separei ele por último justamente pra acreditar que ele, especificamente, vai conquistar mais pessoas do que todos os outros. E, como a Game Freak anunciou que vai fazer uma versão pra celular, vai ficar ainda mais fácil pra todo mundo. Ele só não é o melhor jogo do ano pra mim porque Fire Emblem Fates. Mas ainda assim foi uma disputa acirrada. Por isso, é com muito orgulho e muita vontade de mandar todos vocês jogarem este jogo que eu premio Pocket Card Jockey como um dos melhores games que quase ninguém jogou em 2016. Agora vamos lá jogar o jogo. Até a próxima.